Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que Polícia Federal não pode seguir com investigação após juiz federal declinar da competência. No caso que foi julgado pela sexta turma, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar a ocorrência de crimes de lavagem de capitais e de abuso de autoridade por um agente da corporação. Mas o juiz federal entendeu que a condição de servidor público do investigado não justificava sua competência para julgar o caso, principalmente por não haver indicação de que as condutas imputadas ao policial tivessem sido praticadas durante o trabalho. Apesar de o juiz federal ter declinado da competência para a Justiça Estadual de Pernambuco, os autos não foram remetidos à Polícia Civil. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou a nulidade do inquérito por falta de atribuições da Polícia Federal para seguir com a investigação depois que o juízo federal se declarou incompetente. O relator do habeas corpus, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que mesmo após a redistribuição para a Justiça Estadual, a investigação continuou a ser presidida pela Polícia Federal, apesar de determinação expressa para que o inquérito fosse encaminhado à Polícia Civil, o que leva à anulação das provas obtidas nesse período. Ao conceder a ordem de habeas corpus, o ministro ressalvou a possibilidade de, mediante e devida provocação, o juízo autorizar que as informações obtidas na investigação sejam compartilhadas pelas Polícias Civil e Federal.